Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e esse vídeo é bem especial. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Na verdade, falta um pouco mais de 100 inscritos para a gente chegar a 9 mil. Eu falei, eu vou fazer um sorteio de 9 mil inscritos. Nada mais justo, todo mundo compartilhando, todo mundo curtindo, todo mundo fazendo parte dessa história aqui no canal. Só que eu comecei a solicitar que algumas marcas nos apoiassem para eu ter bastante prêmio. E as coisas ainda estão chegando. Já recebi os rastreios do correio e tem coisas que vão chegar daqui 10 dias, daqui 8 dias, porque vem de muito longe e a maioria veio por pack. E aí eu pensei assim, cara, vamos fazer um mega sorteio. Então, eu pensei comigo, cara, vamos fazer a promo 10K, já que a promo 9K não vai dar tempo. E antes de eu seguir falando da promo 10K, eu queria agradecer a todos vocês inscritos, que nós estamos chegando a 10 mil inscritos das últimas edits dos inscritos, que foi um sucesso. Semana que vem eu vou estar soltando para vocês um vídeo explicando como vocês vão fazer para mandar a sua única manobra para participar da edit 3 dos inscritos. E falando em edit dos inscritos, teve a primeira edit das inscritas. Cara, que sucesso as meninas. Quando esse vídeo acabar eu vou deixar a última edit dos inscritos e a primeira edit das inscritas como sugestão para vocês verem. Então, falado isso, que semana que vem eu vou anunciar de novo os próximos vídeos dos inscritos. Vamos seguir falando da promo 10K. Queria falar um pouco para vocês de quais marcas já enviou as coisas. Algumas chegaram, outras não. Olha só a lista e a lista só está aumentando, ou seja, vai ter prêmio pra caramba. Vamos lá. Segue a lista. Temos Intrépido, Hurricane, Walkie Brand, mais patins. Tem lojas, Blade Skate Shop, Go Roller, tem a Guerreiro, a Tree Style, a Amazing. Tem muito, 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 muito por vir. Vai ser muito style. Terão muitos prêmios. Muita gente fica me pedindo, sorteia patins, sorteia patins. Cara, infelizmente até agora ninguém se propôs a me dar um patins e infelizmente eu não tenho condições financeiras para dar um patins. Mas eu garanto para vocês que serão muitos prêmios. E uma coisa bacana que a gente vai ter um sorteio à parte. Vai ter um sorteio só para homem que vai ser para os três primeiros colocados. E vai ter um sorteio único para mulher que vai ter roupas das ousadas, das ousadas, a galera que faz um trabalho incrível, as meninas, né? Não galera que fazem um trabalho incrível lá em cima, no Norte e Nordeste. E das Severinas. Então, meninas, vocês terão um sorteio especial para vocês. Então, como vai funcionar esse sorteio? É simples. Eu pensei, vou fazer um sorteio. E sorteio, o nome já diz tudo. É sorte. E eu não queria tratar vocês com sorte. Eu queria tratar vocês com merecimento, da mesma forma que eu tenho recebido as coisas com merecimento. Eu corro atrás, tento trazer mais conteúdo para vocês, muita informação do Patins Street. Merecimento disso, eu tenho vocês ao meu lado. Tenho os inscritos e o negócio está crescendo. Então, a gente vai mudar essa história do sorteio. Nós vamos trabalhar com um ranking do Tubular Laps. O que é o Tubular Laps? É um app que eu consigo ver o ranking dos maiores fãs do canal. Vou estar mostrando aí para vocês. Aí vocês já podem ver até os três primeiros colocados que estão nesse exato momento. Se o sorteio fosse hoje, esses três ganhariam os três prêmios. Que eu vou fazer três kits grandiosíssimos. Então, vai ser por merecimento. O que acontece? E para você chegar no top do ranking do Tubular Laps, é muito fácil. É, o que conta mais? Comentário, like e o compartilhamento. Mas o compartilhamento, não adianta você pegar um vídeo do meu canal, copiar o link e pôr no teu Facebook. Não vai computar você. Não vai computar que você compartilhou. Você tem que estar logado na sua conta do YouTube. E aí, tem aqui embaixo as opções de compartilhamento. Você tem que compartilhar do próprio vídeo do YouTube. Aí tem lá, você escolhe qualquer rede social. Facebook, Twitter. Então, quanto mais redes sociais você compartilhar o vídeo, mais like você der nos vídeos que já tem aqui no canal. Ah, nunca dei like nos vídeos de dois anos atrás. Vai lá e dá like. Você vai subir nesse ranking. Então, quando bater 10 mil, na hora que cravar 10 mil, a partir de agora está contando. Quando cravar 10 mil, eu vou estar com a câmera ligada, olhando o reloginho subir lá. Cravou 10 mil, eu atualizo o Tubular Laps e eu vou ver. Os três primeiros colocados homens. Os três primeiros colocados homens vão ganhar três kits. E é primeiro, segundo e terceiro lugar. Porém, os três não vão ganhar... O primeiro vai ganhar mais que o terceiro. Os três vão ganhar um kit relativamente igual. E a menina melhor colocada nesse ranking vai ganhar o kit feminino. E se alguma menina ficar entre os três, passa o prêmio para o quarto colocado. E é isso, galera. Agora é a hora de vocês mostrar o tanto que vocês ajudam o canal. Like em todos os vídeos. Comenta. Comentário ajuda muito para você subir no ranking do Tubular Laps. E o compartilhamento é importante. E é isso. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Vai ter muitos prêmios. Kits gigantescos. E eu estou bem feliz. E eu aguardo vocês, sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no canal. Com vídeos novos. Uma sessão nova de dica de manobras. Que, na verdade, vai se chamar Princípios Básicos da Patinação. E vai ser importante para todo mundo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho